oi sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal para quem não me conhece meu nome é NB Team e esse é o canal Minha Geração já no começo do vídeo vou pedir para vocês o like e também a inscrição para que a gente possa chegar ainda esse ano aos 50 mil inscritos isso mesmo e hoje pessoal eu vim falar de cinco desenhos antigos que a atual geração precisa conhecer o primeiro é o Galaxy Rangers de 1986 o desenho contava a história de dois alienígenas que vem a terra em busca de aliados para combater o império da coroa contando com apenas 65 episódios o desenho fez muito sucesso entre as crianças dos anos 80 e vários produtos foram lançados por conta desse sucesso como bonecos relógios e uma revista em quadrinhos o segundo desenho é o Brave Star que conta a história de um cowboy espacial está em faroeste futurista e usa poderes de animais para combater vilões espaciais com o sucesso do desenho foi lançado na época uma linha de bonecos dos personagens um videogame e também um jogo de tiro o terceiro desenho é os gárgulas que tem uma história que mistura a mitos e lendas e conta com clã de criaturas guerreiras conhecidas como gárgulas que se transformam em pedra durante o dia a série apresenta muitos gárgulas humanos e criaturas mitológicas ainda que os criadores da série considerem que as histórias são independentes elas giram em torno de Golias o líder dos gárgulas e seu clã o quarto é o cyberhawks que conta com uma temporada com 65 episódios os cyberhawks tinham inúmeros poderes como voar em asas de prata ou lutar com nervos de aço com o sucesso dos thundercats a Rankin resolveu investir nas séries de super-heróis então criou uma espécie de thundercats do futuro ao invés de felinos guerreiros surgiram heróis biônicos e com asas de metal os cyberhawks o quinto e último dessa lista é o capitão planeta que foi exibido aqui no brasil no começo dos anos 90 pelo programa show da chuja e na tv colosso capitão planeta era formado pela união dos cinco elementos terra fogo vento água e coração para que o capitão planeta fosse formado era necessário que cinco jovens se unissem e o chamassem a ideia com desenho era ensinar crianças sobre a consciência ambiental e fazer com que elas pudessem levar a mensagem desse cuidado até os pais e outros amigos bom pessoal esse foram cinco desenhos que eu recomendo para a atual geração assistir deixe o like que ajuda bastante para um contato direto comigo me sigam lá no instagram e mandem uma mensagem que eu respondo todos vocês então é isso agora eu vou nessa fica com o meu abraço e até o próximo vídeo então